Eu gostaria de convidar todos os colegas, deputados e deputadas, para que venham ao plenário para votar não a esse requerimento, porque é muito importante nós votarmos no dia de hoje essa medida provisória. Nós somos a maioria que quer o bem dos nossos produtores rurais. Nós temos aqui a minoria da oposição que está obstruindo, que está querendo atrapalhar a vida dos produtores. Mas a maioria, a maioria absoluta dos parlamentares dessa casa tem compromisso com o Brasil. Estão aqui em Brasília, estão aqui no plenário, estão aqui na casa e vão vir votar aqui que nós vamos vencer essa obstrução e vamos aprovar essa medida provisória que é de extrema importância para o setor produtivo, para o micro, pequeno, médio e grande produtor. E aqueles partidos que estão obstruindo, que estão votando contra, é bom que o eleitor brasileiro, que o povo brasileiro analise bem para depois cobrar nas urnas desses que são contra os agricultores brasileiros.